A TV mostra aquela coisa bonita, né? Só as coisas de Jeová mesmo, pra gente ver que as árvores, as coisas muito belas, né? Que existem no mundo aí. Como que a gente precisa da natureza também pra sobreviver o oxigênio, né? Senão o gás carbônico acabaria com a gente. Falou-se de reter aquela geleira da Sibéria, a gente poderia morrer. Porque tantos gás que tá dentro daquele gelo armazenado de bolas, presa dentro daquele gelo na Sibéria, falou que mataria a gente de tanto, tanta gás ali. Aqui tem uma placa que eu mandei fazer pra minha amada, aqui 43 anos que nós estamos juntos. E aí no caso, e eu no caso, foi em 75 que nós casamos, 82, 25 de setembro, de 82 no Pacaembu, que a gente estava lá junto com 83 mil pessoas e 625 comigo, nós estávamos se batizando. Em 80, achei que era muito, mas em 85 tinha 2.600 e pouco batizando. Eu admirei demais o novato na organização e 162 mil e tanto, quase 163 mil no Morumbi. E eu com aquela força trabalhando nos Três Anéis, 11 mil voluntários. Era muito bom. Como era bom. Aproveita a juventude, um dia ela acaba. Hoje nós temos de fazer, tudo o que for fazer, faça na juventude, porque depois é mais trabalhoso. Aqui meu pé de mexerica, eu fiz um vídeo falando do veneno, que eu pus um copo de leite, meio de detergente, meio de vinagre e um dente de alho. Aí eu nem filmei jogando. Joguei uma vez só, o bicho estava todo assim, encorujado. Olha como que já está ficando bonito de novo. Eita, esse remédio é bom mesmo. Tá bom, amigos do YouTube e TJ de todo 240 países. Vou despedindo por aqui. Desculpa a minha voz, que a minha garganta já não funciona. Eu perdi da tiroides, mas agora é outra coisa. E a gente está agradecido por você estar sempre no canal. E assim tem muitos vídeos lá. Se quiser ver os outros, é de suas coisas diversas mesmo. Aqui está a minha pitanha, que eu ganhei. Vou começar com essa nova coisa assim de ter pitanha, porque aqui tem muito espaço. Eu tenho visto alguns que plantam pitanha. Estou tentando fazer isso.